Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora hoje fazer dois drinks top aí pra vocês. O Cataritos e o Batamba. Então partiu pros drinks. Dá um oi pra galera aí, Mônica. E aí, galera. Roda a vinheta aí, ó. Partiu pros drinks. Mostra aí, Roda. Gente, copo sujo, gelo um copo. Não enchi o copo até a boca porque a gente tem a intenção depois de colocar o refrigerante, né, Roda? Sim. Pra completar o copo. Mostra aí, Roda. Vamos utilizar, ó, a tequila, a pinga envelhecida, a pinga ouro. Pode ser feito também, viu, pessoal? Com a tequila ouro. O Bacardi, ó. O Campari. É um refrigerante de cola, né, Rony? Sim. A Choeppes, que seria citrus. Vamos utilizar laranja, limão. E dá uma pitadinha de sal dentro do copo. Então partiu aí. Então a gente vai começar com o Batanga. Mostra aí, Roda. Aqui pra jantar o copo eu já esprevi o suco de um limão. O meu tá pequeno, tá? Aí se o seu limão for grande, meio limão já dá. Tá bom? Você vai ver o tamanho. Aqui a gente vai colocar, ó, esse drink é hiper fácil. E não tem segredo, fica muito bom. 50 ml de tequila. A gente vai dar uma pitadinha. Ó, uma pitadinha, hein? Ó, de sal. Aí vocês vão dar aquela mexidinha básica, né, Roda? Sim. Pra misturar o sal aqui. Fica top. Aí vocês vão vir aqui, ó, e colocam, ó. Colocando no copo, a gente vai entrar com o refrigerante de cola, da preferência de vocês. Certo, Roda? Sim. Tá dando pra ver, Roda? Sim. Ó, pessoal, aí é só completar o copo. Fica show. Faz aí. Aí quem quiser colocar o limãozinho aqui pra enfeitar, vai ficar show. Faz aí que é top, hein? E tá pronta a receita. Partiu com o segundo drink, cantarei. Mostra aí, Roda. Aqui, pessoal, pra adiantar o vídeo, o copo, a gente já colocou suco de uma laranja e eu tenho meio limão também espremido. Então é suco de uma laranja e suco de meio limão. Aqui, a gente vai colocar 50 ml de pinga-ouro. Eu tenho 50 ml de pinga-ouro. Pode ser tequila. Feito isso, a gente vai colocar aqui 15 ml de campada. Somente 15 ml, porque senão fica muito amargo e vai roubar o gosto. Só pra dar aquele grau, aquele chorinho, né, Roda? Sim. Feito isso, vamos dar uma misturadinha. Colocar no copo. Ó, misturou. Coloquei no copo. E agora é muito fácil. A gente vai abrir a latinha da Schweppes, de um refrigerante SIS, da preferência de vocês. Né, Roda? Sim. E aí, ó, é só colocar essa delícia aqui dentro do copo. Gente, faz aí que é show. Fica top, top, top esse drink, hein? Vocês vão arrasar aí. Faz aí que o pessoal vai amar. Vamos dar uma ajeitada aqui, né, Roda? Sim. A gente vem aqui e dá aquele grau aqui, com a laranja. E aí é só chamar a galerinha e servir. Tá, então finalizando o vídeo, espero que vocês façam, que vocês gostem, fica top. Uma delícia, hein? Gente, faz aí, show de bola. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Faz esses drinks aí, que vocês vão arrasar. Mostra aí, Roda. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.